Salve, salve galerinha! Sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK E vamos aí partir para mais um vídeo no canal Mas cara, quem tem interesse em comprar Roblox Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aí Eu vou estar indicando o local onde você vai comprar com todos os passos com desconto Vou mostrar aqui para vocês quanto que fica 1K de Roblox Para vocês verem como que é Por exemplo, aqui Se vocês forem comprar 1K Vocês vão gastar mais de 60 reais Para comprar 1K de Roblox Muito mais Ou seja Olha a verba que vocês vão ter que desembolsar para comprar 1K Nesse aqui, vocês vão gastar isso aqui Vou mostrar para vocês Então, moleque cara, está aqui 100 Roblox, vocês vão gastar 4 reais 500 Roblox, vão gastar 20 reais 1000 Roblox, vocês vão gastar 40 reais O que acontece? Isso aqui é livre de taxa Vamos supor 4 reais vai vir 100 Roblox 20 reais vai vir 500 E 40 reais vai vir 1000 Geralmente, quando vocês compram por aí Vem com menos 30% Aqui vai vir 100% E tem um adendo Para que você compre isso aqui Após a compra Vai ficar o saldo lá Que você vai receber o valor Só que demora 5 dias para esse saldo Depois que você comprou Cair aqui para vocês Aqui no saldo geral do Roblox Do Robux Então, mano É um método aí que vocês têm para economizar Está pagando bem mais barato Por exemplo Eu jogo o Fala em Survival Olha aqui Deixa eu só tirar aqui a tela Eu jogo o Fala Não, achei que eu tinha tomado o ban Deixa eu só atualizar o Roblox aqui Então, como eu disse Eu jogo o Fala em Survival E as skins são bem caras Então, por exemplo Eu estou querendo comprar esse set aqui Olha só, mano Para eu conseguir comprar esse aqui Eu teria que desembolsar O 59,90 Mais um de 29,90 Ou seja Eu ia gastar 90 reais Para comprar esse aqui Mano Com 40 reais Vocês compram isso aqui Por menos da metade do preço Ou seja Vocês vão Ter um desconto De 60% Em cima do valor Então, vamos lá Só para vocês terem ideia Eu entrei lá No contato com o cara Abri um tíquice Fiz o pagamento Assim que ele teve o estoque Ele mandou para mim o Robux O Robux Ele caiu na minha conta E ele fica pendente 5 dias Ficou pendente 5 dias Após os 5 dias Caiu como saldo na minha conta Fechou Então, olha lá Vou comprar aqui para vocês verem Sua compra Se eu compro o pacote Tirando Foi bem sucedida Ou seja Está aqui Todos os itens que eu comprei Pacote tirando Com a roupa Porta A arma Mano Então, o que acontece Eu gastei 40 reais Para estar comprando Essas skins Rodei um bagulho Que eu nem sabia Nem sabia que eu tinha um saldo Deixa eu pegar mais tampinha aqui Rapidão Vamos abrir mais um Cadê? Foi essa que eu abri? Foi Boa Eu queria essa arma GG Eu achei ela bonita pra caramba Agora eu tenho 3 Thompson Eu tenho essa Thompson Eu tenho essa Eu tenho essa Nossa, agora ficou bom o trem Agora com essas skins douradas aqui Ficou monstro Uma época que mano Quando você mata o personagem Fica com a cor bonitona E é isso Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Então se vocês tiverem interesse Eu vou deixar o grupo do Whatsapp aqui E no grupo do Whatsapp Eu vou estar indicando lá Como é que vocês fazem Para estar comprando Beleza? Aquele abraço do VK Tamo junto Valeu Falou E fui E fui Tchau 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 Tchau